Olá, eu sou o Igor e já vou começar com um spoiler. Um paciente, quando toma a decisão de ir a um hospital, cria algumas expectativas, como por exemplo, em relação ao tempo de espera, qualidade da consulta, a sensação de segurança e confiança transmitidos pelos profissionais. E tudo isso será determinante para o sucesso da experiência. E aí, como você vai saber se realmente está suprindo as expectativas do seu paciente? A experiência do paciente começa em casa. Sim, a tomada de decisão de visitar ou ser levado a um hospital é uma condição construída bem antes do paciente ir ao estabelecimento físico. Fatores percursores, como plano de saúde contratado, especialidade demandada, localização geográfica e reputação da marca fazem com que pacientes escolham uma empresa da área da saúde em virtude de outras. O principal objetivo de uma empresa da área da saúde é solucionar o problema encontrado pelo paciente, porém somente isso não é o suficiente para tornar a experiência completa. E o Net Promoter Score tem sido uma das soluções mais eficazes para monitorar a satisfação de pacientes. A pergunta definitiva não possui esse nome em vão. Perguntar em uma escala de 0 a 10 o quanto a pessoa recomendaria a empresa a um amigo ou familiar pode trazer insights pontuais e relevantes para essa empresa. E por que o modelo tradicional de pesquisa não é recomendado? Simples. As pessoas que estão passando por algum mal-estar com certeza se sentirão incomodadas em responder um questionário com diversas perguntas logo após sua consulta. Sendo assim, a pessoa pode fornecer um feedback impreciso ou sequer fornecer um feedback. Já no modelo do NPS, a pessoa já estará confortável em casa e poderá, quando estiver se sentindo melhor, avaliar o atendimento recebido no hospital e de maneira mais ágil e fácil. Isso é somente uma das falhas das pesquisas de satisfação feitas no modo tradicional. Elas vão contra os princípios de uma boa experiência e no vídeo aqui em cima, enumeramos cinco principais motivos para não aplicá-los na sua empresa. O atendimento humanizado tem se tornado uma tendência em todo o meio empreendedor. Na área da saúde, por outro lado, ele já tem sido um fator praticamente obrigatório desde sempre. A rede Mater Dei de Saúde, por exemplo, possui essa característica em seu DNA. Em entrevista à Folha de São Paulo, o fundador da rede, Dr. José Salvador Silva, disse sempre fui sonhador, idealista e tive sonho de ser médico, fazendo um hospital com atendimento humanizado. A rede Mater Dei de Saúde, atualmente, é um dos maiores cases de sucesso da Trexail, tendo obtido grandes e importantes resultados com a aplicação do NPS em um curto espaço de tempo. O fato é que hospitais, laboratórios, clínicas, seguradoras, qualquer empresa que se relaciona diretamente com a saúde, para se tornarem bem-sucedidos, devem escutar seus pacientes. Mas isso deve ser feito de forma proativa, de maneira que o próprio cliente tenha a voz ativa ao frequentar esses locais. Mais do que ouvi-lo, é necessário deixar evidente que a voz desse cliente é valorizada. Como funciona o novo modelo de pesquisa de satisfação na prática? A norma ISO 9001-2008 exige que a organização monitore a satisfação dos seus pacientes. Logo, para que a empresa do setor de saúde consiga essa certificação, ela precisa gerenciar a satisfação dos pacientes. Normalmente, os hospitais utilizam a tradicional pesquisa por papel, com questionário extenso, no intuito de abordar todos os aspectos da experiência do cliente. Mas já vimos que esse método não é eficaz. As empresas da área da saúde costumam utilizar tanto o e-mail quanto o SMS para realizar a pesquisa. Os dois canais de coleta possuem suas vantagens. O SMS é ideal para abordagens instantâneas. Já o e-mail proporciona comentários mais completos e maior taxa de resposta. Desse modo, a realização da pesquisa ocorre da seguinte maneira. O paciente é atendido pelo pronto-socorro, após algumas horas, volta para casa e recebe a pesquisa no dia seguinte. A pesquisa pode possuir duas variações. NPS de relacionamento, ou top-down. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a empresa X a um amigo ou familiar. NPS transnacional, ou bottom-up. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o pronto-socorro da empresa X a um amigo ou familiar. Caso o paciente passe por mais de uma área da empresa, por exemplo, o paciente entra pelo pronto-socorro e, em seguida, é internado. Ele recebe apenas uma pesquisa para evitar a fadiga de pesquisa que pode ser causada pelos múltiplos envios de um curto período de tempo. Quanto mais importante o bem adquirido, mais engajado será o cliente. Como a saúde é o bem mais precioso que alguém pode adquirir, a taxa de engajamento de pacientes é muito alta. A média da taxa de resposta geral é 28%. 28,5% para e-mail e 23,6% para SMS. Acima da média do mercado, que é 20%. Os pacientes são um tipo específico de clientela, uma vez que o serviço não está sendo consumido por vontade, mas sim por necessidade. Por causa disso, é natural que eles tenham altas expectativas com relação ao atendimento. Segundo dados da Bain Company, 60% dos pacientes afirmam que o principal fator para a escolha de uma empresa do segmento de saúde é a recomendação de um familiar, amigo ou do próprio médico. Esse dado é, ao mesmo tempo, simples e complexo. Afinal, todos já fomos a uma consulta médica ou realizamos um exame em um laboratório e sabemos que não recomendamos qualquer empresa a alguém com quem temos uma conexão afetiva, principalmente quando pensamos na saúde do outro. A complexidade está na questão. Será que a minha empresa é focada na experiência do paciente? Se não, qual o primeiro passo para transformar essa realidade? O caráter preditivo do Net Promoter Score em relação ao comportamento dos clientes e aos resultados econômicos das empresas é algo que não deve ser ignorado. A hora de revolucionar o segmento da saúde do Brasil é agora. Comece a se especializar em ações e estratégias totalmente focadas na experiência do paciente. Aproveite para conferir nosso relatório de NPS na área da saúde. Vamos deixar um link aqui na descrição. É um compilado de dados gerados pela TXA mostrando como nossos clientes estão utilizando a plataforma para realizar a gestão da experiência dos seus pacientes. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e colegas de trabalho e se inscreva no canal.